Olá Helper, professor Denis na área e hoje uma dica sobre o Enem. Você que vai prestar o Enem e se preparou aí um tempo para prestar o Enem, esse vídeo é pra você. Eu poderia estar aqui fazendo um vídeo sensacionalista daquele tipo, como chutar no Enem. Pessoal, até pra chutar, existem algumas técnicas. Que coisa extraordinária, vou gravar e dar prova, porque agora eu sei chutar o Enem, não. E vai sentar o dedo nela. Então, encontrei só quatro letra B, ó filho, então é tudo letra B, chuta B de cima. Não, não, não. Nesse vídeo você não vai descobrir como chutar no Enem. Ou aquele tipo de vídeo, as principais questões que caem no Enem. Você é um homem estúpido, não é? Não, 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 não. As questões que vão cair no Enem são aquelas que estavam em tal. Sabe aquele monte de coisa que mudasse isso? Ah é, alguma daquelas. Não adianta eu vir aqui dizer pra você, não, as principais, a que tem mais chances da probabilidade. Isso é estatística. Você pega as outras provas e se baseia pra aquilo. Ok, existe uma chance de questões semelhantes àquelas caírem na prova. Existe uma chance. Mas, cara, é chance. Você tem que estar preparado pra qualquer outra. Tá bom? Então, não é isso que o Enem não tem fórmula mágica. Eu não vou falar de nenhuma fórmula mágica, beleza? O Enem é uma avaliação super importante. A maioria, a grande maioria dos estudantes de ensino médio fazem essa avaliação. Por quê? Porque ela vai ser uma forma de entrada pra universidade privada, pra universidade pública, pra você conseguir certos grupos de bolsa. Então, sem dúvida, é uma avaliação fundamental. E por isso, muitos alunos estudam anos, meses, anos, pra conseguir uma boa nota, conseguir entrar numa boa universidade, conseguir uma bolsa, uma certa universidade. Isso faz com que o aluno fique ansioso, faz com que o aluno fique nervoso e mexa aí bastante com o psicológico do aluno. Então, eu vou passar aqui no que eu acho que é importante pra você que vai fazer essa avaliação. São questões que, por mais que pareçam, assim, superficiais, é importante, sim, que mexa muito com o aluno nessa avaliação. Primeira coisa, por mais que pareça ridículo, não se atrase pra falar. Essa é a minha primeira dica. Ah, professor, mas eu já fiz a prova no primeiro dia. Então, eu cheguei muito adiantado pelo seguinte, velho, seguinte. 30% das pessoas que se candidataram esse ano não foram à prova ou se atrasaram pra prova. Eu acho que a grande maioria se atrasou e pra não virar a BN nem tentou chegar lá. Não caia nesse grupo, cara. Chega com uma hora de antecedência. Tranquilo, fica de boa. Come um manchinho lá na porta do rio onde você vai fazer a prova. Toma uma água, relaxa. Nada de você chegar lá correndo, suado. E o portão fechou. E o portão fechou. E o portão fechou. Para, para com isso, velho. Essa é a primeira forma de eliminar o cara é essa. Chega no horário. Se programa pra chegar com uma hora de antecedência, tudo de boa, tranquilo e vai dar tudo certo. Ok? No horário, no horário, no horário. Nem tu desculpou. O ônibus quebrou, o pneu furou. Não sei. Uma hora de antecedência. Uma hora. Beleza? Ok. Vamos lá. Entrou. Vamos pra prova. Vamos começar a resolver essa parada. Questão 1. Não sei. Questão 2. Eu sei. A 3. Não sei. Bom, que ordem que eu vou resolver minhas questões? Meu, pegou uma questão. Viu que negócio tá complicado. Que você não sabe nem pra onde começar. Mete uma divisão naquela questão. Deixe ela pra você fazer depois. Foca nas que você sabe. Foca naquelas que você pegou ali e leu. Essa é a hora que eu sei. Pau. Começa a resolver aquela. Foca nessas. Prioriza as que você sabe primeiro. E as outras você vai metendo no fiz pra você fazer depois. Você tendo tempo pra resolver aquelas que você sabe. E a certeza de criar que você vai acertar aquelas. 7. Acertou. Ah, miserável. Agora, se você começar a perder muito tempo nas que você não sabe, vai chegar no final. Vai ter questões que você sabe, mas você não vai ter tempo pra responder. Vai ter que chutar. Tá bom? Então, foca nas que você sabe primeiro. Primeiro elas. Depois, o que eu vou fazer com essas questões que eu não sei? Voltei pras que eu não sei. Começa a tentar resolver. Vai por eliminação. Tenta eliminar aquelas que não tem muito sentido. Aquelas que você vê que não... Que você tem certeza que não é a resposta. Então, tira aquelas que você tem certeza que não é a resposta. Elimina aquelas questões. Aquelas opções de resposta. Aquelas alternativas, né? Essa é a palavra. Elimina aquelas alternativas. E dê aquelas alternativas que você acha que são possíveis. Esqueceram a resposta. Beleza. São possíveis. E agora, o que eu faço, professor? Bom, se for uma questão de física, meu irmão. Pelo menos, faz uma análise dimensional daquilo. Você pode ter questões de física que tem unidades diferentes. Então, você faz uma análise dimensional. Bom, se eu estou usando uma unidade tal, unidade tal. A resposta vai ser nessa unidade. Ou, a minha pergunta já está me dizendo qual vai ser a unidade da resposta. Então, observe, isso são detalhes importantes, tá? Isso são detalhes importantes. A unidade é fundamental. Bom, estou falando de física agora. Ok. Não vamos falar de física. Vamos falar de matemática. Pô, professor. Cheguei lá. Tinha uma das alternativas. Era 2 sobre raiz de x. E você chegou numa resposta. Ou melhor, você chegou nessa resposta. 2 sobre raiz de x. E tinha as alternativas. 2 raiz de x sobre x. Por exemplo. Enfim, a sua resposta não batia como nenhuma daquelas questões. Camarada. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um número e substituir no x da sua resposta. Vai pegar esse mesmo número e substituir no x daquelas alternativas. Se alguma bater, o resultado é a alternativa correta. Entendeu o que eu queria dizer? Dizendo. Sei lá. 2 sobre raiz de x no seu. Aí você vai pegar. Bom, 2 sobre raiz de x. Vou pegar um 4 e colocar o instalo x. 2 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Ok. Então, quer dizer que se você substituir no 4 lá, o resultado vai dar 1. Pega o 4 e substituir nas alternativas. Se alguma daquelas der 1, beleza, bateu. É o resultado da sua questão. O que você não soube foi simplificar para chegar na resposta que estava na alternativa que estava lá disponível. Então, essas são algumas informações importantes que vão te auxiliar na hora de você resolver a sua prova. Agora, além de tudo isso, o mais fundamental de tudo, se você estudou, você se dedicou, se você fez o seu melhor, fique tranquilo. Está tudo ok. É você e mais um monte de link para fazer a sua prova e você fez aquilo que estava ao seu alcance. Pronto, acabou-se. Encerra por aí. Fiz o meu melhor. Fique tranquilo. Não fica desesperado. Não tem gente levantando. Eu preciso terminar a prova. Não, cara. Cara, para. Para disso. Que você seja o último a sair da prova. Mas que você faça o máximo de questão correto. Não adianta ter desespero para sair. Não adianta ter desespero porque algumas questões você não sabe. Eu já fiz um monte de vestibular, um monte de prova, cara. Você vai ter um monte de questões que você vai olhar e você fala, não, não, não. Parece que nenhuma é essa. Parece que nenhuma. Tudo bem. Faz as outras. Volta para ela, lê, elimina. E vai fazendo. De pouquinho em pouquinho. Sem desespero. Sem medo. Sem aquela cobrança. Cara, você fez o seu melhor, pronto, acabou. Parabéns. Você se dedicou. Parabéns. E você que não se dedicou, que vagiou o ano inteiro e acordou na véspera da prova e falou, vou estudar, velho. Primeiro não estuda. Nem não estudou o ano todo. Não vai ser agora que você vai aprender. É mesmo, é? Certo? E da mesma forma. O melhor que você pôde fazer foi ruim pra caramba. Foi ruim. Mal. Foi mal. Pronto. E acabou, velho. Se você quiser se culpar porque você não estudou, né? Ou melhor, não fica de mimimi porque você foi mal sendo que você não estudou, né? Porque a melhor situação é essa, né? Não, eu fui mal. Mas e aí? Você estudou? Não. É óbvio, né? É óbvio. Estudou, logo eu vou mal. Pronto. Acabou. Vai indo. Caramba. E da próxima vez faz o melhor. Agora, pra quem estudou, cara, cara, fica tranquilo. Você fez com o quarto, velho. Fez com o quarto. Ah, ano que vem, dependendo da minha nota, vou estudar de novo. Decisão sua. Pronto. Você estuda. E vai dormir em paz. Sem cobrança, sem nada disso. Fica tranquilo. Fica em paz. Que vai dar tudo certo. Desejo de todo o meu coração que você filme uma excelente nota, que você consiga alcançar seus objetivos, seja conseguir uma bolsa, seja entrar na universidade pública. Torço muito, muito, muito de coração e tamo junto, tá bom? Um grande abraço e muito sucesso nessa prova. E aí E aí E aí